Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje separei aqui para vocês Toyota Bandeirante à venda a partir de 18 mil reais, tá? Lembrando que todos os anúncios aqui são da NX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores, caso você se interesse, quer entrar em contato com os vendedores, né? Conversar direitinho, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu acabo explicando melhor aí, né? Passo a passo de como fazer para entrar em contato com os vendedores. Mas eu já peço, né? Também muito cuidado, sempre sigam nossas dicas, nunca deixe ir a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar aí o veículo e claro, leve sempre o seu mecânico de confiança. Bom, se você é novo aqui, né? Ainda não é inscrito, por favor já se inscreva rapidinho, não custa nada, aproveita e deixe o seu like também, porque isso me motiva bastante, né? pessoal, continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês, tá? Deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde, boa noite, deixe sugestões também, né? De utilitários que eu posso trazer aqui no canal para vocês, tô sempre lendo e respondendo vocês, tá? É isso aí e bora para os anúncios! Bom pessoal, o primeiro anúncio trouxe aqui uma Toyota Bandeirante, ela é do Android 64, tá? Está localizada em Guarulhos, aí na região de São Paulo, de antemão, né pessoal? É um veículo bem antigo aí, um veículo usado principalmente para trabalho, então inevitável que não tenha detalhes, tá? Bom, por essas fotos aqui me parece que a pintura tá boa, né? A estrutura aqui do veículo também tá bem bacana, na descrição ele diz aqui que ele vende uma Toyota Bandeirante, ano 64, aí ele coloca, atenção, tem coisas para fazer, mas né? Ele diz que é um carro robusto, né? Para quem quer trabalhar, então a documentação está ok, é um carro de guerra, ele coloca aqui, mas assim, tem coisas para fazer, mas dá para trabalhar tranquilo, tá? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Bom, num valor de 18 mil reais. No segundo anúncio temos aqui, né? Uma Toyota Bandeirante, ano 76, localizada em Copacabana, né? Na região aí do Rio de Janeiro, a cor dela tá muito linda, linda, um laranja aí, né? Bem bacana mesmo. Bom, me parece também que não vai ter muitos detalhes para fazer, tá? A carroceria também tá bem bacana, tá ótima de estrutura. Não temos fotos da parte do interior aí, né? Do veículo, para a gente dar uma olhada, mas assim, em questão de lataria, enfim, estrutura realmente tá muito boa. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, tá? Que é somente venda. O motor ele fala que está bom, marcha boa, diferencial bom, bombas e bicos, é, bomba, né? E bicos novos, documentação em dia e o carro aí está no nome dele. Num valor de 28 mil reais. Terceiro anúncio temos aqui outra Toyota Bandeirante, ano 71, ela está localizada aí no Distrito Federal e, bom, pessoal, por foto, essa aqui também tá super bacana, né? Tem alguns detalhes aí, claro, para fazer, lembrando que é um veículo usado, mas, enfim, por ser um veículo usado e um veículo antigo, tá super conservada, tá? A pintura, enfim. Temos essa foto da parte do interior daí do veículo, né? Volantinho e painel estão ok. Não dá para ver os bancos, infelizmente. E na descrição ele diz aí que ele aceita trocas, que ele vende uma Toyota Bandeirante com bateria nova e pneus novos também. Num valor de 28 mil reais. Quarto anúncio, temos uma Bandeirante, ano 68, localizada em Pato Branco, no Paraná. Essa aqui também tá super bacana, eu amei a cor dela, tá, assim, em excelente estado. É, carroceria, lataria, enfim, né? Por foto, né, pessoal, tá tudo ok. Tem que realmente dar uma olhada pessoalmente, claro, com o seu mecânico, né? Para realmente ver se tá tudo certo. Temos essa aí, né? Essas fotos, na verdade, da parte do interiorzinho do veículo. Bom, me parece que tá tudo ok também, dá para trabalhar tranquilamente aí do jeito que ela tá. Na descrição, deixa eu ler aqui, ele diz aí que ele vende uma Toyota Bandeirante com boiadeira, ano 68. Eu tinha falado o ano, acho que sim, né? Bom, ele fala que é um carro bem íntegro, tá? Inteiro, revisado, com quatro pneus lacrado e caçamba íntegra também. Num valor de 31 mil e novecentos reais. No próximo anúncio, temos aqui mais uma Toyota Bandeirante, ela está localizada em Riozinho, na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não foi colocado o ano dela, porém, pessoal, ela tá numa cor branca. Essa aqui, essa imagem aqui, né, dá para ver bastante, que, enfim, ficou bem nítida aqui a imagem, tem detalhes aí para fazer, tá? Principalmente de pintura, porém, tirando isso, ela está em ótimo estado, né? Carroceria, enfim. Apega mais a questão da pintura aí, né? Enfim, da lataria, mas isso aí é o de menos, né? Não impede aí tanto na parte do funcionamento do veículo. Na descrição, ele diz aí que ele aceita trocas, né? Que tem vídeos dela rodando também, caso vocês queiram, ele manda para vocês. Tem direção hidráulica e que ele pega carro, moto, gado ou bric na troca, tá? Num valor de 35 mil reais. Sexto anúncio, trouxe uma Toyota Bandeirante, ano 84, localizada em Santa Rosa, na região do Rio de Janeiro. Bom, essa aqui, pessoal, tá numa corzinha branca, né? Enfim, foto branca e veículo branco tirado no sol ofusca muitos detalhes, tá? Então, assim, não adianta que a gente dá uma olhada, né? E vê que tá completamente, assim, ótimo na questão da pintura, da funilaria e chegar pessoalmente, né? Encontrar aí detalhes a serem feitos. Então, aconselho vocês a pedirem mais fotos para o dono ou até mesmo vídeos, tá? Ou, claro, se for o caso aí realmente do interesse, ir aí até o veículo pessoalmente com seu mecânico dar uma olhada. Mas, de antemão aqui, tá tudo certo, tá? Interiorzinho do veículo também tá super conservado, bancos aí aparentemente não estão rasgados, carroceria em ótimo estado de conservação. Na descrição, ele comenta aqui, pessoal, que ele não aceita trocas, que ele vem de uma bandeirante, né? Ano 84. Carro em bom estado de conservação, motor Mercedes-Benz 608, muito forte. Caixa de marcha também da 608, ele diz que não é 4x4 e nem reduzida, tá? É um ótimo carro para trabalho, pesado, né? Diz que aguenta peso, a documentação tá tudo ok, tudo em dia. E é isso, num valor de R$ 35.900. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última Toyota Bandeirante, tá? Ela é a Diesel, ano 76, localizada em Curitiba, no Paraná. Ela também tá uma baita caminhonete, né, pessoal? Tá muito bacana a cor dela, estrutura, pintura, enfim. No geral, aí ela tá muito bacana. Interior aí do veículo também, né? Bancos, volantinho, painel. Gostei bastante. Aqui na descrição, ele diz que ele não aceita trocas, tá? Que o ano dela é de 76, com a mecânica original, motor Mercedes a diesel, né? Do 608, carro seria conservada 1,80 por 2,80, tração 4x4, câmbio 4 marchas, elétrica funcionando, lataria boa, chassi bom, documentação em dia. Ele diz que foi revisados aqui, né? Direção, câmbio, feio, diferencial, traseiro e dianteiro, radiador, arranque e alternador, tá bom? Ele diz que é uma mecânica, né? Simples e robusta também. Bom, num valor, deixa eu ler aqui, de 36 mil reais. E bom, galera, foram esses os anúncios de hoje. Espero que realmente aí, né, vocês tenham gostado. Eu particularmente amo trazer aqui bandeirantes, né, pra vocês. Acho um veículo realmente muito robusto, né, que ajuda bastante trabalhos pesados, enfim. Eu particularmente gosto bastante. Mas, enfim, se você é novo aqui também no canal, pessoal, ainda não é inscrito, por favor, já se inscreva, não custa nada, tá? Aproveita, deixa o seu like também, isso acaba ajudando bastante e me motiva muito também, né, continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Já não se esqueça, tá? Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? E é isso, pessoal. Vou agora, né, mostrar aqui pra vocês como fazer aí pra entrar em contato com os vendedores. Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora, vamos lá. Tá vendo que tem um título aqui, ó, Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó, contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui aqui embaixo, vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios, mas enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios, vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês, vai ter o 4.500, né, que é o valor aí e tá vendo nesse chat aqui em laranja, vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom, é isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2, foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio, o anúncio não, o veículo, já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó, temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês, ah, quero entrar em contato, chat laranja aí, vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês. Bom, amigos, lembrando sempre, né, que eu não tenho vínculo com nenhum deles, então, por favor, tomem cuidado, sempre sigam as dicas aqui de segurança, né, nunca dê dinheiro adiantado, verifique também o lugar que vocês forem, né, visitar o veículo, leve seu mecânico de confiança, Ana, não tenho mecânico, enfim, leve algum amigo, amiga, parente, vizinha, enfim, mas sempre vão com alguém, é sempre bom a gente tomar muito cuidado, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigada mais uma vez, que Deus possa abençoar infinitamente a cada um de vocês, tá? Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!